Brasil é sempre diferente, né, as competições aqui, né, às vezes as pessoas falam, pô, o cara ganha uma prova lá fora, ele vai chegar aqui, vai largar todo mundo e vai embora, não é assim, né, hoje ficou provado que é diferente, né, o próprio Lanca da equipe, é, eles abriram junto, né, armaram uma fuga junto e depois o Lanca conseguiu ali, ficou ali 30 segundos ali, uma volta e meia atrás e acho que foi o que deu uma força também pro Lanca, pra ele conseguir esse vice campeonato aí, o segundo lugar na prova aí. Hoje foi um bom teste, acho que não era legal assim, espremer mais do que eu achei que deveria, não quis arriscar tanto, até porque a gente tava competindo com a lista feminina também, tem um circuito muito flow, né, então é fácil, às vezes errar um pouco a velocidade, você começa a espremer demais, então eu procuro fazer uma prova bastante constante, andei um pouco ali com o Zé, com o Lanca, com o grupo, porque tem bastante tempo que eu não sigo ninguém em uma prova, então é importante até pra percepção visual também, então tô bem feliz, acho que tirei o que eu precisava aí da prova hoje. Eu gostaria muito, né, de estar presente no Japão, era, tava nos meus planos, né, e mais infelizmente, né, com toda essa questão que a gente vive hoje, acho que não vai ser possível, então acho que eu vou ter que torcer daqui do Brasil, né, mas assim, é, vou tá junto, cara, vou tá, vou tá colado lá, eu vou me sentir lá, na área de apoio lá. E assim, a minha filha vai tá lá, né, a físio dele vai tá lá, o mecânico dele que trabalha com a gente aqui vai tá lá, então acho que vai ter um pouquinho de mim lá, né, nesses jogos aí, com certeza, e não vai faltar força pra ele, Deus é com ele. Esses jogos vão ser, assim, uma, é um fechamento mesmo de um ciclo muito significativo, tanto pra mim quanto pra ele, sabe, é um encerramento, assim, a gente fez, é, trabalhou junto até aqui e a gente tá, vamos dizer assim, fechando o ciclo da melhor forma possível, porque é muita coisa, é muito tempo, é a vida inteira, sabe, é eu pegar lá desde de criança, desde que eu dei o primeiro empurrão nele na bicicleta e vi ele cair numa roseira, ai meu Deus do céu, o moleque se machucou, não conta nada pra minha mãe, essa era a reação, se machucou, não fala pra minha mãe não, e ele sobe na bicicleta de novo e vai, então, essa é a lembrança que eu tenho, sabe, sabe, quando eu vejo ele largando, eu falo, é o mesmo menino que eu empurrei de bicicleta um dia, que eu ensinei a andar, é, é, não dá pra explicar. O que faz o Henrique ser diferente, né, de todos, é que ele é um atleta que, ele é muito sério naquilo que ele faz, ele é trabalhador, a gente chama que é um atleta trabalhador, ele não é um atleta que escuta histórias, ele faz história, né, e isso que faz dele muito inspirador, é um atleta que realmente vai fazer com que o mundo veja a bike de uma maneira diferente, veja as atitudes de um atleta diferente, que vai levar pra prática, pra vida, e ele é realmente um fazedor de histórias. Comparado com outros riders, o Henrique, eu só vejo esse fogo a cair, essa determinação, eu quero dizer, uma vez que você tem a confiança, ele vai, se eu disser, se eu disser, se eu for a cair, eu acho que ele vai correr por uma cair, eu quero dizer, ele só quer conseguir, ele quer ajudar o esporte, ele quer conseguir para ele, ele quer conseguir para ele mesmo, mas ele também quer crescer o esporte, é muito mais do que a cair de bicicleta para Henrique, ele tem um monte de projetos de sidelim, para trazer as pessoas com ele, e olhar para as pessoas no Brasil, e tentar apoiar o esporte a um nível alto. Ele raste mais na frente, ele teve mais experiência de estar na frente, e, de repente, ele acredita que ele pode ganhar. para o momento em que ele ganhou em 2020, e ele acredita que ele pode ganhar o olympico gold medal. Ele disse a mim, quando sentimos para fazer o olympico plan, não planeje para um medal, planeje para um gold medal. Eu quero ganhar isso. Esse é o nosso objetivo como um time de treinamento, esse é o nosso objetivo como um atleta, e nós vamos lá. Eu escolhi fazer essa preparação, busquei fazer essa preparação, porque eu queria, eu almejava, me sentir conectado com o que eu faço. E eu queria ter a certeza de que, cara, eu fiz a melhor preparação que eu poderia fazer. Eu me empenhei de uma forma muito profunda. Eu precisava deitar na minha cama todos os dias e ter tranquilo dentro de mim, que, cara, dificilmente alguém está treinando como eu estou treinando. Eu sei que eu estou em um bom caminho, eu sei que as coisas estão convergindo na direção que eu quero, que eu desejo, porque a cada dia que passa eu me sinto mais tranquilo. As pessoas perguntam qual a sua expectativa, você está ansioso. Não, eu não estou ansioso, não tenho expectativas, isso não quer dizer que eu não espere grandes coisas, mas eu sei o que é a minha realidade hoje. Eu estou muito seguro em relação à minha realidade. É uma sensação muito boa de você saber que tem tudo para crer que eu estou na melhor forma da minha vida, que eu estou mais tranquilo do que nunca e que eu vou largar sabendo que eu posso fazer a melhor performance da minha carreira. E aí, independente do que venha a acontecer, isso é o que são os fatores alheios ao seu controle. Quando você está bem para aceitar tudo isso, você está bem, você está em um bom lugar. E o meu objetivo com tudo isso era estar em um bom lugar. E agora eu estou há poucas semanas dos Jogos e me sinto em um bom lugar. E agora eu vou darrender a minha carreira. Se inscreva no canal Se inscreva no canal